E aí galera, daqui de Africa Twin, olha lá, tá faltando alguma coisa aqui ó Esse aqui ó, Africa Twin com câmbio DCT Vamos testar ela, vamos ver qual é a desse câmbio aqui, desse modelo Vamos lá galera, vamos daqui de Africa Twin DCT Que louca velho Aqui mano, não tem embreagem a moto Olha lá, ela trocando de marcha velho Nossa, que estranho velho Que da hora mano Olha lá velho, ela troca marcha Que da hora velho Tipo, não é igual uma scooter que é CVT né Aqui você sente as trocas de marcha Olha lá mano, ela tá andando aqui ó, olha lá sozinha Tá andando não, como se eu tivesse aqui de segundinha mesmo Que da hora mano Africa Twin DCT aqui em Interlagos Dá aquele rolê, aí a galera da força e ação treinando já Olha isso velho, ela trocando as marchas, que bizarro velho Que da hora mano Olha lá velho Cara, ela troca tudo Você sente as trocas Que da hora mano Será que você vai acelerar ela reduz? Vamos testar Ó Ó, reduziu Que fera Que da hora mano Quero ver se tem, eu sei que tem um lugar aqui Que dá pra sair aqui ó, vamos testar Olha lá, quase tá marcha Vamos ver aqui, olha como é que, eu sei que tem jeito de mudar na mão também Onde será? Ah é aqui ó, não é? Não Aqui Não Eu tô procurando Aqui Não Ou tá, automático Ó Estamos aqui então, dando um rolêzão em Interlagos Dá vontade de pôr lá na terra aqui hein Não dá não? Ó, deixa eu pôr no outro modo Olha lá, tô de quarta Ah, aqui ela ficou na marcha Então é aqui mesmo Só que eu tenho que achar onde que é o botão que troca Ó, as marchas Ela não tem pedal de marcha Isso aqui é aqui ó, vamos testar Não Será que você não põe de cá Ou não, será que eu não põe de cá Ó FN, o que que é isso aqui? Não Eu tô achando aqui Ó, aqui ó Tem um Ah, achei caralho Ó, sobe de marcha aqui ó Aí ó E pra reduzir a marcha Onde que é? Esse embaixo Não, buzina Aqui ó Aí ó Que da hora mano Aí ó Ó, reduzindo aqui ó Ah meu brother Agora vai Ó Agora vai Olha lá Tem os dois botãozinhos aqui ó Gatilho pra cima E aqui no dedão pra baixo Ó Primeiro Olha lá Nossa Que da hora mano Ó Então vamos fazer assim Eu vou acelerar aqui na Na reta principal Na mão E lá depois do S Na reta oposta Eu vou deixar no automático Pra gente ver a diferença Ó Ó que louco Olha isso Que fera Que da hora velho Que da hora mano Olha isso Reduzindo velho Que da hora mano Ai que louca mano Ó vamos aqui no Ah lá Modo Sport Ah não Vamos aqui no Modo Sport Agora hein Cara Essa moto é muito incrível Também Olha isso aqui Que louco Deixa a nossa subir aqui ó Vamos lá Ó Trocou demais Que louca velho Ela vai reduzindo Nas treinidades Nossa velho Que louca essa moto Pô gostei do Carmen Ó Ó Nossa Tá reduzido em curva velho Que animal Nossa velho Que moto louca Ó Nossa Esse motor novo Também tá empurrando hein Eu não tinha andado ainda No motor Do Min100 Cara A África Twin É Olha isso aqui Posição Super confortável Uma moto Pra viajar Sabe Não Não tem igual Cara Olha isso aqui Um pouco de novo Modo Sport É uma moto Muito na mão Muito leve Muito fácil De pilotar Cara A Ronda tem isso né A Ronda tem Todas as motos dela Mesma A Triple R Aí Né A Fireblade São motos de extrema É De extrema facilidade Assim pra pilotar Muito gostoso Cara Esse câmbio é muito legal Eu tinha minhas dúvidas Quanto a esse câmbio aqui Porque eu gosto de trocar de marcha Sabe Eu tenho esse negócio Eu gosto de eu escolher o que eu tô colocando E no modo aqui Manual Você até corta giro Com ela Ó Primeir Aí Ela entrou Ó Aí ó Cortou giro Tá vendo Então aqui você tem Total domínio No No que que tá acontecendo Vai ó Deixar o painelzão aparecendo aqui Cara Que louco Mano Isso aqui Olha esse painel Que da hora Olha isso Nossa Que fera Vé Ó De novo Ó Da aceleradinha Aqui Ó Ó Animal Velho Esse câmbio Ó Reduzida Ó Muito fera Aqui você consegue escolher o que você quer fazer Ó E é super rápido o câmbio Ó Só no controle Muito legal esse câmbio Gostei Vai acompanhando aí Que eu vou postar aqui Com quase todas as motos Do Do evento Pra vocês Curtirem o rolê aqui Ah Fica tu indo DCT Essa Me surpreendeu Mano Tchau Tchau